O que a gente chama lá em Santo Amaro, até hoje, Nestor, é como um padroeiro da poesia Santa Maris. Foi a primeira música que Caetano, a primeira música de Caetano, Caetano musicou esse poema de Nestor e anos depois, Betânia já conhecida, no disco Ciclo, que é considerado um dos discos mais artísticos de Betânia, o nome Ciclo é por causa dessa poesia de Nestor e abro o disco com ela. Vamos tentar fazer. Passa o tempo e a vida passa, e eu de alma ingênua acredito, num sonho doce infinito, plenitude, elevo e graça, que sem tortura ou revolta, estou cantando ao luar, vamos dar a meia volta, volta em meia, vamos dar. E aquele é o léu do destino, que inspirou tanto louvor, cajueiro pequenino, carregadinho de flor. Passa o dia, eu fico mudo, ontem ainda a ciranda, vida à toa, trova branda, e hoje envolvendo tudo. O vale nativo, os combos, varze a montanha devesa, essa poeira de escobros, de que se nutre a tristeza. Velho recorde do menino, que resta de mim, sei lá, cajueiro pequenino, meu pé de jacarandá. Viva Nestor Oliveira, viva Santa Mara, viva a poesia. Rosana Paula, me dê a honra de convidar-te para fazer aquele poema maravilhoso do Écoto. Vossos poemas são uma maravilha.